Eu sou Larissa Silva do Ateliê Belabano e hoje vou trazendo para vocês o passo a passo desse lacinho aqui É o lacinho Madrid, tá? Que eu vi lá no canal da Iris Lima e eu gostei dele e resolvi me trazendo aqui para o canal Peço desculpa a vocês pelos meus sumiços, mas amanhã eu vou estar fazendo uma live e vou estar explicando o motivo, tá? É, do meu sumiço para vocês, tá bom? Então, agora vamos lá aos materiais, tá? Mas antes dos materiais, eu vou pedir que se você não for inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe meus vídeos nas redes sociais Deixe seu like, tá? Para estar ajudando o meu canal a crescer, tá bom? E ativa o sininho da notificação para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você está podendo conferir as nossas novidades, tá bom? Então, agora vamos lá ao passo a passo Então, meninas, vamos aos materiais A gente vai precisar de oito, ó Oito pedaços De fita de gorgurão, número nove De vinte e quatro centímetros Ó Vinte e quatro, tá? A número nove, tá vendo? Aí a gente vai fazer o seguinte A gente vai selar, é claro, né? A gente sela tudo direitinho, tá? Deixa eu colocar aqui o alfinete desse lado, para vocês verem direitinho, tá? Para não ficarem confusas, tá bom? Aí tá aqui, ó As oito, vou usar essa lisete estampada, tá bom? Ó Três pedaços, ó Três pedaços De quinze centímetros para o spike, tá? Para o spike Fita número dois, tá? Para o acabamento O finalizador Se você tiver, se não tiver Você pode colocar Chuva de pérola, tá? Manta Sua preferência, tá bom? Então Em cada peça A gente vai marcar dez centímetros, ó Da ponta Até aqui dez centímetros E a gente alfineta Dois pedaços Você faz para a esquerda E dois para a direita, tá? O bico de pato que eu vou usar É o de seis e meio, tá? Que eu acho que é o adequado Para essa peça Então Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar aqui O alfinete A gente vai dobrar assim Rente ao alfinete Aí esse pedaço aqui A gente joga aqui para trás Aí aqui a gente Tira o alfinete, tá? Arruma direitinho É porque essa fita Ela é um pouco mais estreita Do que a A lisa A floral é mais estreita Do que a Aí aqui a gente vai pegar esse Vai fazer assim Aí vamos trazer Para cá Para trás, ó E vamos colocar Rente aqui Tá? Não, pera, pera, pera Para tudo, meninas Errei, tá? Errei E não quero cortar Nem quero Editar o vídeo Tá bom? Ó Ó A gente vai assim Aí aqui, ó Tá vendo? A gente vai assim Dobra assim Aí a gente coloca aqui, ó Estampada Com Estampada Aqui atrás, ó Ó Tá vendo? Aí tira aqui E a alfineta E a alfineta Eu vou fazer a outra Tá? Para vocês verem Aí a gente coloca aqui Ó A gente vem Dobra aqui Coloca aqui Para trás Tá? Vamos tirar aqui O alfineta E alfinetar aqui Aí aqui Ó Aqui a gente faz Assim Aí vira aqui, ó E coloca Aqui atrás, ó Florido com florido Arruma aqui Aí a gente vem Tira o alfinete E a alfineta Toda junto Tá? Aqui do mesmo modo A gente vem aqui Dobra assim Coloca aqui Para trás Aí a gente vai fazer assim Aí, ó A gente vira aqui E coloca pra cá Tá vendo? Gente, desculpa o barulho Tá? É aqui na minha cidade Ou na rua que eu moro Eu sempre que faço vídeo Venho dizendo a vocês Que eu tenho um problema aqui Com a vizinhança É Em relação a barulho Tá? Aí aqui Aí eu pego o outro aqui Dobro pra cá Tá? Aí, ó Jogo aqui pra trás Aí viro aqui Viro assim, ó Aí coloco aqui atrás Tá? Esses alfinetes São horríveis Aí aqui a gente vai ter, ó Esse Com esse Esse Com esse aqui Que a gente vai Tá? Alinhavando Tá? Aí aqui a gente tira aqui o alfinete Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis pontos Ó Seis pontos Aí aqui a gente tira o alfinete Vamos alinhavar Tem que ter Certeza que tá Alinhavando todos Tá? Um Dois Três Quatro Cinco Aí seis A gente pega todos aqui Tira o alfinete Tira o alfinete Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Aí seis Pra pegar aqui a pontinha Tá, menina? Aí tá tudo aqui Aí aqui a gente vai puxando Aí eu passo a agulha Aqui dentro do nozinho Tá? E vamos lá Franzir Direitinho aqui Ó Agora vamos arrematar aqui Ó Corto aqui Vamos arrumar aqui A gente arruma na hora que a gente for finalizar a peça A gente vai pegar aqui, ó Colocar Cola quente Colocar aqui no meio Eu vou colocar aqui, ó Um pouquinho de cola quente aqui E já vou pregar aqui atrás Tá bom? Tá? Esse é o jeito que eu achei Melhor pra tá fazendo esse laço Tá? Aí aqui eu venho Ó Com o meu Bigo de pato Colo aqui atrás E agora vamos estar Dando a volta aqui E aí E aí E aí Vamos lá. Aperta. Aí aqui agora vamos dar, botando mais um pouquinho de cola. Pra tá dando. Aí aqui agora a gente só faz arrumar, tá gente? Esses cachorros acharam de latir logo agora. Ó. Então meninas, tá pronto o lacinho, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado, tá bom? Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.